Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, o Flup acabou encontrando aí mais um hack da Bala Mágica. Só que hoje a partida foi muito pegada por conta que o Cauê Tê e também aí o Leozinho, que estava no squad do Flup, ambos tinham 40 buias seguidos. É muita vitória! E eles acabaram encontrando esse hack da Bala Mágica. Foi uma partida muito top, eles fizeram aí várias estratégias. E será que eles conseguiram vencer a partida? É isso que você vai conferir aqui nesse vídeo. Então deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha pra geral porque essa partida aqui tá muito braba e esse hack aí é muito apelão. Ah não, viado. Vai perder. Calma, vamos ver se é Bala Mágica mesmo. Se for, a gente entrega no jogo. Quer dizer, 800 estrelos, viado. Mas dá pra ganhar, porque vai lá que dá pra ganhar a sua arte. Calma, eu falei que tinha que ser a saideira, viado. Eu falei, viado. Mas é um só, mano. É só um cara só, mano. É só um cara só. Mas se for, eu vou entregar. Ufa, espera aqui. Calma, esse não foi o Kito. Não vou jogar mais não, viado. Essa saideira é minha pula. Que isso, Gritão? Da onde? É hack, é hack, é hack. Só vai eu, só vai. Ah não, qual é, mano? Ah não, qual é, mano? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tava ali, mano. Ah, cadê ele, velho? Ele tá ali dentro, ele tá ali dentro. Corre, ele gênero. Corre, ele gênero. Vou segurar o gás, vou segurar o gás. Vou segurar o gás, relaxa. Vai, vai, Léo. Corre, Léo. Tô parado, tô parado. Salva aí, Léo. Salva aí, Léo. Salva não, Léo. Vou segurar o gás, troca. Aí saiu só, rapaz. Aí foi, aí foi, aí foi, aí foi, aí foi, aí foi, aí foi. Ah, viado, perdemos, viado. Trinta e um, viado. Não ganha não, pai. Trinta e um. Ah, vai perder os buias, rapaz. Vai perder os buias, tem gemei. Tem gemei. Cadê ele? Ó. Cadê ele? Dentro da caixa que eu acho. Dentro da caixa. Ai, ai, ai. Todo mundo dele. Cê é louco, mano. Quarenta e lá vai. Ave Maria, doido. Do favor, três capa, troca. Ai, ó. Ai, ó. Boa, zero pela. Boa, ai, ó. Palhaçada, velho. Boa, zero pela pela. Pode tentar ganhar, viado. Ele puxa o alpe, ele puxa o alpe. Não, não dá pra ganhar, não, cara. Ele puxa o alpe, ele puxa o alpe. Fica geral junto com o Dmitri, viado. Fica geral junto com o Dmitri. Vamos tentar matar ele. Deita aqui na casa aqui. Eu vou dar um capa dele de alpe. Eu acho que o Linho pega na doida deitado, mano. Pega assim, mano. Claro que vem, né. Eu acho que não pega. Atravessando não, só se ele não puxar. Viado. Ó, cabra, eu acolhendo ele. Confia, tem que ir na garagem. Vem, Léo. Dá pra ganhar se fosse aquele de peito, mano. O cara não... É, entrei, entrei, entrei. Mas o cara usando HS e tá dentro desse bagulho ainda. Eita, Léo, burro. E tá dentro das casas ainda. Para de se mexer, cara. Caralho, Léo. Ele é burro, mano. Passa, passa, ele tá aqui, tá aqui. Já usou de para de se mexer, Léo doente. Ah, atravessa sim, atravessa sim. Ai, tropa. Ai, tropa. Ai, tropa. Sai metendo. Sai metendo. Mas cadê ele, viado? Vai, vai, vai. Não tem, não tem, Jão. Não dá, cadê ele, viado? Onde ele tá? Desgraça! Derrubei, derrubei. Mano, cresceu. Desgraça derrubou ele, mano. Salva no meu pé, salvou no meu pé. Salva no meu pé. Salvou ele? Salvou não, Léo, afrazou ele. Ah, viado, matei o cara, viado. Onde ele tava, onde ele tava? Ele tava atrás da casa parada. Você é louco, mano. Depois faz o chat, não vou jogar mais, não. Já não queria jogar. Eu perdi 40 buia. E quer 4 spot ainda. Sem gemer, sem gemer. Sem gemer. Sem gemer. O hack está amassando muito, é isso mesmo. E, cara, é bem complicado de ganhar. Porém, vamos ver aqui o que aconteceu, porque essa partida ainda não terminou. Na rua, viado, eu amarro ele atrás do carro e saio andando, viado. Aí, você vai na casa. Embaixo, embaixo, Flop. Ah, Flop também tá. Vai ter que entrar, Flop. Ai, meu incêndio não contou, viado. Não, ele vai cair, ele vai cair. O hack entregou, o hack entregou, ele tá se matando pro gás, viado. Ah, moleque, se você entregar... Tá não, tá não. Ele tá comigo aqui, atrás da casa. Sai metendo, na casa é ele. Ele tá atrás da casa. Só sai metendo, Léo. Não dá. Ele tá dentro da escada, dentro da escada. Dentro da escada, ele tá. Ah, o cara tá dentro da escada, amigo. Dentro da escada. Vou correr, tropa. Vou correr, tropa. Ah, eu fiquei. Ele mata atrás de ele também? Mata. Tá de Rafael ainda. Cadê ele, cadê ele? Dentro da escada. Dentro da escada. Chega, ele tinha entregado o viado. Saiu, saiu, saiu. Ai, saiu, saiu. 150. Vamos 150, 150 nele. Batei! Boa, Léo. Sonia é meu povo. Boa, Sonia. Já era, cara. Tem que fazer não, velho. Mano, se nós ficar junto, pode pegar que nós ganhe, hein? Ele tem que sair da onde ele tá pra ele matar, pô. Não é, ele tá dentro da escada, matando geral. Mas então, se saíram da casa, ele teve que sair. Eu não tomei um tiro. Eu não tomei um tiro dele. É, quando ele saiu dentro da casa, ele teve que matar, pô. Caco. Ele tá dentro da esperança pra nós, velho. Ô, Vitão, viado. Ô, Vitão, se você deixar pra ganhar, eu mando milzão no Pix, viado. Foda aqui que não tem o que fazer, velho. Se você ficar dentro da casa, ele vai entrar em qualquer combo do Botano, velho. Vitão, mil conto no Pix, Vitão. Eu mando 100, papo Edo. Papo Edo, mando 100, mando 100. Eu mando 100, Vitão. 100. Já foi 200. Não, vou mandar dar um. Passa, tá com nós. Tá com nós, ele. Vai entrar dentro de alguma porra aí. Ai. Cadê ele? Não sei. Dimitri aqui, Dimitri aqui, Dimitri aqui. Dimitri. Gags. Ah, gevira, gevira. Ele tá tentando entrar, ele tá tentando entrar em algum lugar. Onde ele tá? Onde ele tá? Ele tá atrás da casa, atrás da casa. Em casa? Tem um tropa. Ah, ele tá comigo, ele tá comigo. Atrás dessa casa comigo. Ele bem, eu der bem outro tropa. Ele tá comigo, atrás de dentro da casa, dentro da casa. Ele fica clã, ele fica clã. Ele fica clã nele, meu pé, rilando, rilando. Rilando, rilando ligeiro. Rilando,聊inho. Oh, tá acontecendo ali. Atravate o cara, atravate o cara, atravate o cara ligeiro. Mata ligeiro, mata ligeiro Ele atravessou, ele atravessou Vou subir aqui, vou subir, calma Eu comigo, eu comigo Moleque, só vem pra base, foda-se Vou ficar na base Mas ele tá dentro do container, dentro do container do meio, eu acho Fala que essa é a fé dele, não tem o que fazer aqui Esse é o que eu tenho que fazer não, viado Eu acho que esse é o que eu tenho que fazer Mata, eu embaixo de vocês, vamos pegar eles Tem um aqui embaixo Ah, eu tenho que ser o que eu tenho Ah, não, nele não, nele não Acho que nele não Matei, matei em cima Comigo, subiu, subiu, subiu Subiu, subiu, subiu Subiu, subiu Onde ele tá? Deu bem, deu bem, só o hack agora Mano, não vai ter que sair, não vai Não, não, ele tá aqui dentro do container, pô Botando o container aí, mano Peguei, peguei Não sai pra fora, não sai pra fora Salve, salve, salve Morre não, tropa Sai daí, sai daí, mano Sai daí, mano Sai daí, mano Mano, eu tô com 20 gelo aqui, não é possível, viado Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Ele não consegue tirar nós ali no container Só se estiver perto Tá Já é, vou flanquear pro direito Ele não vai me matar Espera o safe chegar Espera o safe chegar Não, o safe não pode fechar pra ele, viado Tem que fechar pra nós aqui, mano Que confia digita um Que confia digita um, hein, mano Mano, vai ganhar esse cara aqui Vai ser o melhor vídeo que tem, véi Vai sim Não Ai, eu vou, 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 vou Vem, vem, vem Ah, é, salva, salva, salva Boa Ah, morri pro gás Ele vai ter que sair, rapaziada Vem, vem, passa Passa, passa, passa Passa, passa, passa Ele vai passar, mira Mira, mira Ele vai passar Ele vai passar Passa aí, vai passar Passa aí, sai Porra Sai daí, sai Sai aí Eu não contei o não Congredo, pingado Pingado aí, ó Mas que adianta vai sair, não Vai ter que ir de não Vai ter que ir de novo É, não Tem que sair, viada Cala Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Eu não estou aqui Hã Vem pra cá Eu não estou aqui Ah Passa pra direto Vem pra cá Me salva Me salva Me salva Me salva Como, como Cara Passo, passo, passo como garoto mãe ele ta dentro do container dentro do container é não vai fazer bomba dentro do container não cara ele ta dentro do container ele ta dentro do container aham ta ligado 5 de dano nele ai é ele ta lá rapaziada ai morreu pro aleatório viagem já era a tropa eles ganham relaxa boa mate isso ai cawee esse é teu cawee boa leozin sai ai leozin sai ai to pego eu ta dentro do container na frente ai 38 vitórias foi pro saco caramba a bala mágica pega no meu ovo deixa eu dar um like pra ele 25k de dano mano 25k de dano mano nossa viado pra quem não acompanhou a live essa dai foi a ultima partida a saideira e cara ta muito complicado o plupi foi jogar a ultima partida daquela vez e acabou perdendo ai 51 buias seguidos e hoje os caras perderam 40 buias seguidos é muito complicado né rapaziada sempre na ultima partida para finalizar a live acontece algo ai mas é isso ai cara esse hack ai é muito apelão não tinha como ganhar dele né o hack fez 25k de dano eu nunca vi isso na minha vida rapaziada esse hack ai deitou os caras várias vezes agora o plupizada não pode falar mais nada quando ele for fechar a live ali é só terminar e não pode falar que é a ultima partida porque sempre na ultima acontece algo desse jeito e o plupi tava zoando bastante ali né que os caras iriam perder os buias porque no vídeo passado eles acabaram a caindo né contra o plupi zoou bastante ele falando que ele perdeu os buias e tal é por isso que o plupi ficou zoando ai ta rapaziada por conta que o leozin e o Cauê perderam os seus buias nessa atualização eu não vi ninguém usando o hack na ranqueada é somente esse hack da bala mágica e parece que no prefire atualmente só tem esse hack disponível se você caiu com outro hack que não seja o da bala mágica comenta aqui esse hack é muito chato porque não tem como jogar contra ele o cara simplesmente consegue se esconder em qualquer lugar ai do mapa e ele pode ficar lá na base e eliminar todo mundo então é um hack muito apelão mesmo e se você sabe alguma coisa que dá pra fazer pra eliminar ele comenta aqui mas eu acho que não tem nada não não tem nem como ganhar essa partida e aí 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 e aí